Oi pessoal, estou em Monticião, fui recebida hoje no Café da Manhã pelo prefeito Zé Pocay. Bom dia, Zé, tudo bom? Bom dia, Selma, seja muito bem-vinda em Monticião. Muito obrigada. É um prazer recebê-lo aqui. Gente, Monticião é conhecida pela tradição de malhas, porcelanas. O que mais o pessoal pode encontrar aqui, Zé? É, Selma, hotéis, pousadas, eco-resort, é deliciosa comida mineira, vários pontos turísticos, uma zona rural com paisagens lindas, maravilhosas. Então Monticião não é só compras de malhas, né? Temos sim 800 lojas, que as mulheres adoram, as vitrines, né? E não é só inverno não, tem também a coleção de verão. Agora nós estamos aí, a maioria das lojas, com a coleção de verão nas vitrines. Olha, Monticião tem muito o que fazer, né? E ficar um dia só aqui, vir só pra vir e fazer compras, é muito pouco, né? Não dá tempo de ver tudo o que é. Só as lojas, né? São 800 lojas. É, então, muitas lojas. Então a gente sempre que fala pro pessoal, venham, fiquem mais tempo na nossa cidade, curtam mais nossa cidade, né? Uma cidade limpa, uma cidade agora toda florida. Toda florida, gente. A cidade tá linda, linda, linda. Então não venha só pra compras, venha pra conhecer a cidade, tem restaurantes maravilhosos, comida local, pousadas aqui, ó, pra todos os bolsos, né, Zé? Tem pousada, tem hotel. É o resort. É o resort, né? Tem resort pra vocês, que vem com criança, vem a família inteira, né, Zé? Com certeza. Nossa, ó, resort maravilhoso. Então, gente, ó, Zé, espero... Muito próximo de São Paulo, né? Próximo, super próximo, gente, da minha casa, que eu moro na Zona Sul de São Paulo, até Monticião, 2 horas e 40, porque eu vim por Campinas, né? Quem mora também em Campinas, né? Uma hora e meia de Campinas. Então, gente, né? E é uma cidade gostosa pra você vir, descansar, curtir com a família, tal. Zé, espero vocês aqui e sejam bem-vindos a Monticião, né, Zé? Com certeza. Venham pra Monticião e vocês vão adorar a nossa cidade. Ó, pessoal, esse é o receptivo turístico aqui de Monticião. Então, você chegando aqui, você para aqui na praça, no centro, e aí você pede informações turísticas aqui. Ó, esse ônibus tem um detalhe, todo revestido de tricô. Ó, gente, todos os produtos da cidade ficam expostos aqui, ó. Se você quiser saber o que vende, onde vende, tudo o que é feito na cidade artesanal, tá aqui exposto. Tanto como os produtos, quanto as roupas, ó. As malhas. Pessoal, essa é a igreja matriz. Vamos entrar pra conhecer? É a igreja da Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Estamos aqui no mirante. da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, tá? Olha, é um jardim lindo, tudo bem cuidado, tá? Para os fiéis, ó, que vêm à cidade, querem vir aqui tomar uma água, ter uma torneira ali, que a água benta, tá? Então, vocês podem vir e fazer um passeio. E eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó, é um local pequeno, mas você tem toda a vista da cidade de Monticião. Ó, tem um banquinho aqui pra você sentar. E, ó, e você tem toda a vista da cidade de Monticião. Gente, é um lugar de paz, tranquilidade, que você pode vir, ficar meditando. Muito, muito lindo. Estou num lugar aqui, muito legal. É o Mosteiro da Santíssima Trindade, aqui em Monticião. É um lugar pra você vir, pra você assistir uma missa. Eles têm horário de missa, pra você meditar. Pra você conversar com os monges, com as monjas, tá? Então, diferente de religião, a gente tá sempre buscando estar perto de Deus. Eu acho que é isso que importa, né? E vamos lá conhecer o Mosteiro. Música 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 Estando em Monticião, não dá pra deixar de conhecer a porcelana azul e branca, gente. Tradição, 60 anos de tradição. Bora lá ver como é feita essa louça. Vamos lá. Ó, pessoal, aqui é o Ronaldo. Todas as peças começam aqui, ó, à mão. Ó, esse aqui é o modelo de uma caneca. Tá sendo pronta, preparada, né? É o molde. Música Toda a massa vai pra esses tambores, onde é feita a mistura. Depois, ela passa pra esse lugar, onde ela vai resfriar e sair assim, ó, seca. Aqui é o prato. A caneca. Música Aqui é quando ele já sai do molde, né? Música Aí é a base da manteigueira. Manteigueira que foi uma peça que lançou esse ano. Perdeu o molde de peça. Música 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 Tá queimando. Fica 48 horas quente, ó. Ó, pessoal, vamos ver como é o forno por dentro. Esse é um forno desativado. É muito grande. Música 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 Eu tô hospedada num hotel uma delícia aqui, Mancião. Ó, ó, ótimo hotel. Vamos entrar pra gente conhecer o quarto? Música Música Ó, pessoal, pra quem não sabia, temos cachoeira em Monticião. Olha que delícia. A água tá barrenta porque choveu, mas olha o barulho, que delícia. Mas se não estivesse chovendo, a água estaria frio e espelina. Música Sabores da artita, segue lá, gente. Você quer comida boa, coisa boa, dica boa, é com a gente mesmo. Agora cachaça boa, hein, amiga? Agora cachaça boa, amiga? Tchim, tchim. Sucesso sempre pra gente ir. Bora provar. Música Música Meu, pensa muito bem bom. Leve, gente, leve, não tem aquela, não é aquele rascante, não é nada, né? Desce leve. É até filipado do jeito que desce leve, né, amiga? Música Muito bom. Nossa, gente, olha, pensa num trem bom. Então, gente, vamos começar mostrando a produção de cana aqui do Alambique, que é bem interessante. Que depois de, né, de cortar... Música Então, vamos lá, gente. Olha a beleza dessa cachaça, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha passagem rápida pro Monte Sião. Foi rápida, mas muito produtiva, que eu pude mostrar pra vocês que além das malharias, a cidade tem muita coisa legal pra se fazer. Então, ó, você que tá em casa, não sabe o que fazer com a família no final de semana, vem pra Monte Sião, tá? Cidade, ó, pertinho de São Paulo. Você vai passar um final de semana agradável, vai descansar. Eu queria fazer um agradecimento especial ao Rogério Virgílio, gente. Ele me ajudou muito pra que eu pudesse estar aqui fazendo esse trabalho. E eu não vim sozinha. Eu vim com a Pathy Leone do canal Pathy Leone Top Travel. E a Andréia Aires do canal Uma Vida Voando, tá? Que a Andréia também fez um trabalho muito legal pro YouTube aqui. E, gente, vamos incentivar o turismo, né, pelo interior. Tem muita coisa legal pertinho da nossa casa que a gente não imagina que tem de legal lá. Obrigada, gente, e até a próxima viagem!